Hoje é dia do meteorologista. Eu quero saber como está a previsão do tempo nesta emissora. Eu acho que tá bom. Tá nocivo. O homem do tempo. Como é que está a previsão na emissora? Um pouco nebulosa, né, Emílio? Você sabe por quê? Para com isso. Você fica um disqueirinho. Depois vem a injeção de saco. E você adora. Eu gosto. Você vai ver como eu gosto. Espera pra você ver como eu gosto. E regatinha, bonitinho. Muito bem. Será que as coisas estão melhorando? Sim ou não? Além de mim, que sou um espírito de luz neste programa, temos finalmente, claro, poucos espíritos. É verdade. Um dia você vai saber o que é ter o espírito de luz de um André Luiz, de um Emanuel. Você vai saber o que é isso. Nós teremos finalmente uma santa brasileira. A irmã Dulce, não sei se você sabe, mas eu já tive a oportunidade de conhecê-la. Você tá brincando? Pessoalmente? É mesmo? É. Aonde? Eu fazia um programa há muitos anos atrás. Você não era nem nascido na Band. E eu não sei, era um programa meio de gincana e tal. A irmã Dulce na gincana? Não, e a irmã Dulce... Não, era um programa que ajudava instituições e ela tinha uma inscrição na Bahia. Trabalho social bacana que ela fazia lá. E eu tive a oportunidade de conhecê-la e beijei a mão da irmã Dulce. Então eu posso dizer... Por isso é um cara abençoado. Eu posso dizer que eu já beijei a mão de uma santa. Você viu? Tem que agora acreditar. Iluminadíssimo. A irmã Dulce, dos pobres da Bahia, ela faz um trabalho magn... Fazia, né? Já pereceu. Fazer um trabalho muito legal lá em Salvador. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, é verdade. É verdade, é maravilhoso. Imbitações de 1990. Vale, 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 porque eu estou no roteiro. O cara ele vai buscar um imitação. Super foto, vale. Ele é paranormal. Mas estou sendo profissional porque está no roteiro. Está no roteiro. Não tinha chegado lá. Porque eu escrevi no roteiro e você não chegou na hora de coferir aí. Se estivesse na reunião, talvez... Eu tenho um pouco à frente para pegar o gancho. Para lembrar que ela é a mãe dos pobres. E falar que Lula é o pai dos ricos é mentira e não existe. Esta é a parte do Quevedo. Muito obrigado, Padre Quevedo. Ele está muito sagaz no roteiro. É, irmã Dulce, Padre. Padre Quevedo. Exatamente. Sobrenatural. O pai enganou a gente que escreveu o programa da Tatá Branécnico. Ele nunca escreveu. Eu escrevia só o finalzinho. Ele cuidava da plateia. Eu escrevi o Boa Noite dela. Ele escrevi os créditos finais. É um agradecimento. O nome do... A plateia ele cuidava. Era meio liminho. Eu acho que fez. Eu acho que ele era estagiário. Tem o... O pai. Lá, não. É. Não sei. Pobre. Humoristas tristes. É. Pobre pai. Muito bem. É isso, amor, Edu? É a verdade que no momento que me provarem que a irmã Dulce sabe o que é o market share, um break even, um benchmarking. E no momento que ela conseguir subir, fazer um bike até o topo da mesa do imperador, aí sim, talvez a gente pode considerar essa canonização dela. Muito bem. Ao contrário, nada feito. Muito bem. Poxa, que você tocou em economia, nós temos aqui o Sammy. E o Harvard. É. E o Sammy. Os caras estão vinhetando, hein? O vampiro. Os caras estão vinhetando. Só para deixar que essa vinheta é minha. Ou não. 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 É uma inveja, né, meu? Eu sofro bullying nesse programa. Você fez Harvard. Eu vou falar para você, Sammy. Naturalmente isso existe. A inveja. A inveja, ela faz... Diz até que a inveja que é o que movimenta as coisas, né? Não, é. A pessoa fica motivada. Isso. Para isso. Mas eu lembrei daquela dica que você deu. Deixar uma mala de dinheiro em casa. Sim, eu faço isso. Eu faço isso. E só tem inveja de quem está melhor, né? Você nunca tem inveja de quem está pior, né? Aí deixa falar, não tem problema algum. Sammy, falávamos aqui... Ah, eu quero outra coisa que eu quero falar com você a respeito do investimento também. O investimento. Isso vai ser depois. Mas você estava falando ali no backstage, para mim, do garçom gordo. Exatamente. Olha o que os caras fizeram. A Universidade Cornell, um pesquisador chamado Brian Winskin, e o Tim Doren, que é da Universidade de Gêna, na Alemanha, descobriram o seguinte. 60 restaurantes. Eles viram como as pessoas pediam sobremesa. Agora, você sabe por que isso, né? Por que a gente age assim com esses gatilhos? Não, esses atalhos. Por causa das calorias, cara. Pensar, pensar, consome um quarto das calorias que a gente... Então, a gente não gosta de pensar. Você pode ver, a gente pensa muito pouco. É tudo meio automático. É muito desgastante pensar, dá preguiça. É mais fácil fazer tudo no modo automático. Porque gasta energia. Então, a gente vai tudo meio que... Então, eu não tenho nem cérebro, deve. Olha o meu tamanho. Pensar a galera. Eu nem penso. Então, eu não penso nada. É bem sem lógica isso. Seriam magras. É. Do quê? Ela vem a outra. Não é, ela vem. Mas é óbvio. Você tá falando uma coisa que não é real. Se fosse assim, como você tá falando, todas as pessoas inteligentes seriam magras. Não é questão de ser magro ou seguro. É uma questão de pensar. Eu falo calorias. Pensar, consome muitas calorias. Então. E a gente foi feito pra quê? Vai economizar calorias. Porque senão a gente morre na floresta. Mas, e a pessoa que pensa muito? Fala baixo. A Marina é magra. É. Não. Ah, você quer me chamar de... A Marina não pensa. Claro que eu penso. Pensa só na bolsa. Bom, eu penso e sou magra. É. Só na Hermes de 180. Muito bem. Ah, coitado. Temos hoje o nosso convidado, o Zuzu. Você tá aí com a... Hashtag? Com a hashtag? Hashtag. Muito longa. É ótimo. Que cachorro rock. Que cachorro rock. Vai começar a ficar gordo. Que cachorro rock. Que cachorro o quê? Que cachorro o quê? Não cabe nem ler. Nossa, Daniel. É só isso que você precisava ler, velho. Que cachorro o quê? Daniel, tá feia a coisa, hein, Daniel. Você que era rock. Olha, Daniel. Que cachorro o quê? Que cachorro o quê? É que eu mudei. Mudei. Mudei a hashtag. Era só isso. Que cachorro o quê? Eu mudei rápido aqui. Vai ser essa. Por que cachorro rock? Eu vou explicar. Tem o menor, Zizinho. Não tem. Vai ser essa a hashtag. Que cachorro rock. Vai ser S.S. É essa. Ele vem só pra dar hashtag. A gente tinha reunião 10 horas da manhã. Não é ruim. Eu sabia. Pra essa hashtag. Imagina eu venho na reunião e eu vou ter isso. Você não sabe o contexto. É que cachorro rock. É que cachorro rock. Você não sabe o contexto. Deixa eu falar. Esse aqui tá fazendo 70 programas. 70. Então eu faço vários. Não, o cara te liga de madrugada pra render o bloco no programa dele. A hashtag é que cachorro rock. Por que cachorro rock? Estalone. Por quê? Mas tudo mais. Estalone. Por quê? Também hashtag pra quê? Isso não funciona. Não tem engajamento. Vai te substituir. Eu não sei o que vocês dão importância pra hashtag. Que cachorro rock. Isso ajuda no engajamento. Que cachorro rock. Que cachorro rock. Que é o cachorro do Silvio Santos. A pessoa vai pelo menos tentar entender. Cachorro rock. Interrogação. Que cachorro rock. Muito bem. Muito bem. Que cachorro rock. Não faz sentido nenhum. Mas pelo menos rendeu. Olha a diferença de uma pessoa de Harvard. Pra uma pessoa que não estudou em Harvard. Ô bolinha de queijo. Ninguém te amou aqui. Na rádio às 7h30 da manhã. Deixa eu adorar pra amanhã. Para uma pessoa que chega meio de três. Ô Samy, poderia explicar o porquê dessa hashtag? Que cachorro rock. A do rock é pra mostrar a irracionalidade humana. Que a gente põe coisas sem sentido. Porque a gente pode. Exatamente. Se quiser, manda aqui cachorro rock. Muito bem. Ó, hoje, hoje, nós vamos falar com o Márcio Canuto. Que é um grande amigo. Você só esqueceu do Robert. A Harvard me decepcionou. Vem aqui. Quem? Ele vai explicar a hashtag. Porque, gente, ninguém entendeu ele. Já rendeu. Foi uma piada. O improviso trabalha assim. Mas já rendeu. Tá bom. Vai lá. Pronto. Ó, hoje, hoje, além dos Roberts que estão aqui hoje, o Breno Genovese, puta, agora vem dois Roberts. Chato, hein? É, o Zé Neto e Cristiano. Vem o Zé Boivão e o Barbalinda. Tem um amigo meu aí. Por que que tá acontecendo isso, gente? Nossa, ela vem. Você não reclamava que não vinha a Roberts? Você queria um negócio ruim, cara. Agora que vem dois, você reclama também. Você nunca tá feliz com nada. É um negócio que você queria um negócio ruim. É verdade, você tá ficando velho e aí você fica só reclamando. Nossa, Maria de gelatina. Que a gente fala e você fica aí com essa cara aí. De quem quer matar a gente. Meu Deus do céu. É uma barbalinda. Porra, a pessoa faz que cachorro rock. Não, que cachorro rock é ele. Ele que falou errado. Mas eu gostei. Eu gostei, eu gostei. O Daniel não chegou 10 horas da manhã, não sabe do que a gente era pra ele saber. Olha, eu li rapidamente. Foi antiprofissional, foi, mas ficou maravilhoso. É. Eu li o finalzinho. Lê o final aqui. É rock. É rock. É com dois ossos. Olha aqui, gente. É um rock. Sei lá. Que cachorro rock. Tem dois ossos. O boy que tem dois ossos. Tem um menino que recebe uma fortuna só pra criar isso todos os dias. O pai. Então você me falou. Eu escrevi por causa do filho. Não, é o Bruno. Ela quer derrubar o Bruno. Você quer derrubar. É essa. Que tem tudo a ver com o convidado. Mas como vocês não estavam aqui na nossa reunião, vocês não sabem o sentido dessa, mas quem tá em casa... Bruno, ela quer te derrubar. Ela quer humilhar tudo. A gente escreve a hashtag pensando que eu fico. Muito triste com você, viu, Porpetone? Muito bem. Você não foi lá no... Ela no Gentilha, ela vai no aniversário. A gordinha, ela falou, não vou não ter aniversário. Não foi, né, Paulinha? Mas tudo bem. Deixa eu falar sério. Vai lá. Temos aqui os rock. Como é que foi a festa, por falar nisso? Olha, vou falar a verdade, tá? Foi maravilhoso. Não, foi lotado. Meus amigos de verdade. Os verdadeiros estavam. Os que não são tanto, né? Isso. Falo pelo Morgado Gordão, que só vai no Gentilha. Lógico que não. Falo pelo Alba, que é o puta... Eu fui pra Sam. O Marinho, não, vou lá. E a porra da Paulinha, que finge que é minha amiga, pergunta se ela foi. Não foi. É. Não foi. Mas Sam e Dana... Você não foi ninguém. Marina Mantega. Eu fui. Delari. O Delari chavecando todo mundo. Foi lá, fez um pagodinho. Fez um pagode do Nório e cantou. Ele tava namorado, ele me apresentou namorado. Mas tava muito agradável. Agradeço o bar do Alfinete, que lotou. Eu arrumei o gin de graça e ele cobrou. Então eu fico feliz que eu fiz o momento. Muito bom. Agradeço o Alfinete. É lógico, porque eu sabia que era o negócio de chegar lá e o cara te dá a comanda. A comanda. É lógico. Paguei pro Morgado. Você pagou alguma coisa, Mântega? E água? Não, não paguei. A Mântega é chata, não bebe. Claro que você pagou. O Sam me tocou gaita. Isso é gato por lebre. O gaiteiro aqui. Você não gastou lá? O gaiteiro de Harvard. Cara, eu ia fazer meu aniversário. Eu ia comer um churrasco. É, com comanda. O aniversário do Danilo. Puxa, aniversário. Cheio o rabo, é. Júlio, tinha até sujido. Foi uma festa de arromba e milho. O Delari muito alcoolizado. Precisa se comportar, viu, Delari? Quarta vez que xaveca todo mundo. Xavecou minha milho. Hashtag Delari é alcoolatra. Xavecou. Vamos apresentar os Roberts? Eu sei que vocês estão excitadíssimos. Vocês estão muito felizes. Vamos lá, Robert. Nós temos aqui o Breno Genovese, empresário. É você, Breno. Pode falar, Breno. E aí, belezinha? Beleza. Diga. O que você quer que eu diga? O que você faz da vida? Não é a sua, bicho. Na verdade, eu sou mais da área da comunicação, assim, né? Sou formado em publicidade e hoje eu toco a empresa de papai. Maconha. Maconha. Empresa que é? Instrumentação cirúrgica e equipamento veterinário. E temos aqui o nosso velho e bom. Esse aqui é sócio. Tem indicação aí de um filme bom? Ele tem o blog, né? De cinema. Quase quatro anos de Instagram, arroba canais mais cinema, saindo do interior de São Paulo, vindo para São Paulo na raça, na garra. E eu quero te agradecer, né? Porque em 2017, eu estava recém aí na profissão, estive aqui, a gente conversou bastante aqui no Pânico sobre o filme e o canal cresceu e lá em Itatiba a cidade começou a prestar mais atenção em mim e daí eu pude dar uma continuidade mais concreta ao canal. Você tá vendo? Razão, gente. Preciso te agradecer muito. E como é que tá o canal? É no Instagram, gente. Canais mais cinema.